Tem uma graf que as pessoas dão aí, falando que em 21 dias você reprograma a sua mente, cria um novo hábito. Mentira! Legal, a Maria colocou aqui, ó. Como resetar a mente para só pensar coisas próximas. Então, olha só. Ontem eu dei um exemplo bem interessante sobre essa questão de você mudar crenças ou mudar padrões comportamentais que você tem. Que eu dei o exemplo do café. Eu estava ali com o café e mostrei. Vamos supor que o café seja crenças limitantes ou pensamentos dominantes que limitam você de agir de uma certa forma que vai fazer com que você atraia coisas boas para a sua vida. E a torneira, jorrando água, seriam crenças fortalecedoras. O que acontece se você colocar o café ali embaixo da torneira e ligar ela? O que vai acontecer? Aquela água limpa, ou seja, as crenças fortalecedoras vão cair dentro onde tem crenças limitantes e pela pressão, com o tempo, repetição, aquilo ali vai fazer com que aquelas crenças limitantes saiam aos poucos. É dessa forma que você, entre aspas, reseta a sua mente. Eu sei que o termo resetar é como se fosse apagar. Putz, apagou e de agora em diante a gente vai começar a colocar só coisas boas para dentro da gente. Não existe isso, gente. Eu, pelo menos, não conheço nada que faça isso. A forma, vamos colocar assim, mais coerente, verdadeira de você começar a mudar a sua configuração mental. Lembra que eu falei no início dessa conversa que quem manda na lei da atração é a configuração mental do seu subconsciente? É através de duas formas que você muda isso. Primeiro, é através da repetição de algo que você faz constantemente durante o seu dia. E a segunda forma é através de impacto emocional. Para isso que existem esses eventos presenciais que muitos coaches no Brasil fazem, treinadores mentais. O Gamonal já fez também treinamentos assim, né, Gamonal? Se eu não estou muito enganado, né? E vai sair, logo, logo, já estaremos lançando o próximo ao vivo. Ô, massa. Vai ser incrível. Essa questão aí que a Maria comentou, eu acho que uma das coisas que talvez seja mais importante nessa questão de reconfigurar ou reprogramar a mente, é como o Mizaru falou, você não reseta a mente, a não ser que você tenha Alzheimer. Tirando essa possibilidade, você não vai resetar. São caminhos neurais, sinapses neurais que são criadas no seu cérebro através das configurações que estão no seu subconsciente. Então, como que faz para você reprogramar a sua mente? Primeira coisa, não se preocupa com a crença negativa. Se preocupa em colocar crenças positivas, porque no momento que você, peça o seguinte, vamos passear de bike, tá? Vamos andar de bicicleta, fazer uma trilha. E aí, no... Estou indo lá para Floripa, vou encontrar com o Mizaru lá, a gente vai fazer uma trilha no meio da floresta, lá no meio das montanhas e tal, vai ser incrível com aquela vista, né? Difícil. E a gente vai chegar na bifurcação. Só que um canto está cheio de mato e o outro tem uma trilha pronta. Esta trilha pronta, por que ela existe? Porque alguém passou repetidamente ali. Então, vai se passando repetidamente até que cria um caminho. Isso acontece no seu cérebro também. Criou esse caminho, todo mundo já sabe. É ali que eu tenho que ir. Você não pensa, vou vazar pelo meio do mato porque eu vou chegar na riqueza. Você não pensa isso. Por quê? Você não sabe o que tem no mato. Você não sabe se tem cobra. Você não sabe o que tem do outro lado, se na verdade vai dar certo. Então, vem um monte de pensamentos, tipo, ah, mas e se? E se não der certo? E se tiver cobra? E se tiver um bicho ali? Se tiver uma cobra? Se tiver qualquer coisa assim que vai dando medo. O sucesso é a mesma coisa. Você tem um caminho que você está percorrendo que você passou repetidamente a sua vida inteira. E esse caminho, ele deixa lento a sua vida. Ele deixa negativo. São crenças que as pessoas chamam de limitante. Entenda que toda crença é limitante. Se você tem pensamentos positivos, vai limitar os negativos. Se você tem crenças negativas ou que vão limitar o sucesso, vai limitar automaticamente o outro. Então, sempre um polo oposto vai limitar o outro. Por isso, o que você tem que fazer? Está aqui, mata a gal e está aqui o caminho. Nós vamos parar de passar nesse caminho e começar a passar por outro caminho. Só que esse caminho ainda não está formado. Quando você entra no meio do mato, o que acontece? O mato abre. Mas logo depois ele fecha de novo. Porque você só passou uma vez. O caminho neural é a mesma coisa. Quando você começa a passar repetidamente, quando eu digo repetidamente, é mais de 70 vezes. Você tem que repetir mesmo isso. Tem uma grafe que as pessoas dão aí falando que em 21 dias você reprograma a sua mente e cria um novo hábito. Mentira. Isso não é comprovado cientificamente. Isso vem da história de um livro de um cara que fazia cirurgias plásticas e que percebeu que algumas pessoas modificavam depois de mudar o rosto, mudar alguma coisa. Eles mudavam alguns comportamentos. Aí misturaram, pegaram 21 dias, jogaram para a internet, todo mundo acredita. Não é verdade isso. Existe um estudo que mostra que demora 128 dias em média. Tem algumas pessoas que 3 dias já mudaram. Tem pessoas que muito mais de 128. Então ali no meio, vamos colocar aí uns 60 e poucos dias para você mudar. Então é no mínimo uns 70 dias. E aí você fala assim, mas demora muito. Gente, nós estamos falando de mudar a vida. Não de começar a gostar de comer um doce. Para. É mudar a vida. Então se demorasse um ano, seria muito rápido para mudar a vida para sempre. Não é verdade? Então quando você começa a passar no meio desse caminho novo e vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, o que vai acontecer? Vai fazer um caminho. Vai fazer um buraco no chão que vai matar aquela grama. Então vai criar um novo caminho. O que vai acontecer com aquele que você parou de passar? Vai encher de grama. Não é assim? Aqui é a mesma coisa. Você vai criar um novo caminho neural, onde você vai passar e as sinapses neurais vão começar a ser ativadas num lugar. Por não utilizar o outro, ele vai morrendo. Esse caminho neural vai parando de ser utilizado. Então você começa a criar um novo caminho. Só que para isso você precisa criar essa mentalidade de riqueza. É importante você saber a sua crença limitante? É legal. Se você puder saber, você pode quebrá-la. O que é quebrar a crença? É mudar. Você tem uma crença limitante, vai para o oposto. Ou seja, eu sou incapaz, eu não consigo nada, nada dá certo na minha vida. Não. Eu sou foda. Tudo que eu coloco à mão funciona. Aí você vai colocar a outra crença repetidamente. E uma coisa importante, agir congruentemente a isso que você está falando. Porque não adianta você falar, eu sou rico, eu sou incrível, eu sou capaz. Aí na hora que vem uma situação para você fazer, você age igual sempre agiu. Entendeu? Aí não adianta de nada. Você ficar só falando. Só falar, só pensar não adianta nada. Tem que ter emoção. E você precisa ir. Da mesma forma que o pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, o comportamento gera a emoção, que gera pensamento. Então você pode fazer esse processo contrário também. Você tem dificuldade de dominar as suas emoções? Está sempre sendo controlado por elas? Com medo, ansiedade e procrastinando? Sente que está num ciclo vicioso da sua vida? Tendo sempre os mesmos resultados, atraindo o mesmo tipo de pessoa, gerando brigas em casa e até problemas no trabalho? A questão é que sua mente está no automático e você está sendo dominado por ela. Mas, existe uma outra forma de viver, onde você domina a sua mente e toda a sua vida, criando todos os resultados que você deseja de forma espetacular. Para lhe ajudar a ter este domínio, eu criei a Imersão Desbloqueio Mental. Para participar gratuitamente, basta clicar no link e se inscrever. Chega de ter a vida que dá. Seja Indomável. Indomáveis. Indomável. 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 Indomável.